Boa tarde, meus amigos, estou com um estradeiro aqui, Renegade com 14.070 km Pra você que tá chegando agora, vídeo de convivência com carros Fizemos diversos vídeos com Renegade aqui, mas hoje a estrada é só um pedacinho aqui Pra ir até o Shopping Praça da Moça, aqui em Diadema Nem conhecia esse shopping, vou visitar um cliente lá E já volto aqui pra minha base de trabalho Mas a disposição do nosso amigo aqui, nosso bom companheiro de jornada é incrível O carro anda muito, vocês viram aí nos vídeos anteriores que ele simplesmente decola É muito rápido, ele é muito rápido E aí, vamos, nem senti que eu me aproximei tão rápido do Santa Fé Agora eu vou entrar aqui À direita, no acesso Para Diadema Vou chegar em 10 minutos lá bem rapidinho É, quando tá ventando muito, Renegade Sofre a interferência do vento aí Quem tem o carro sabe do que eu tô falando Esse monte de pessoa andando na rua, que perigo, né Cada dia eu descubro um detalhe do Renegade Quando você tá com os faróis apagados Só ficam acesos os LEDs, aqueles endoais Diurnos ali, né Porém, quando você entra no carro E dá partida no motor Acende as lanternas traseiras em LED Acende os LEDs diurnos da frente Mas não acende a luz da placa Aí depois de um tempo ele apaga as luzes traseiras E é bem, bem característico, assim Uma coisa bem, eu não sei porque que eles fazem isso A mesma coisa do HB20 Quando eu puxava o freio de mão Ele apagava o LED Apagava aquele, aquela Não era LED, né Aquele DRL Vocês viram que o barulhinho lá atrás tá fazendo de novo, né Eu não arrumei ainda Mas a E o Corolla, quando você colocava no P, ele apagava o LED O LED diurno De rodagem diurno Eu não sei porque aquilo Às vezes você quer ficar com o carro parado no P Mas com o LED aceso, né Você não quer que apague Então eu não entendo como eles fazem isso Sabe, porque que eles fazem essas coisas Não consigo entender Ah, hoje tá me dando outro caminho? Ah, tá falando por fora aqui É Hoje tá falando por aqui Vem por aqui Bom, tô com um tanque de álcool Tá fazendo 6.9 km por litro Ainda já rodamos com esse tanque quanto, ó 276 km Uma velocidade média de 38 km por hora Não é baixa a velocidade Você vê que ele gasta muito mesmo, né Muito com buga Mas Gasta muito assim A média tá até boa Mas a velocidade foi alta que andou, né Mas o que anda E tá com álcool agora Tá com etanol Ele dispara Principalmente depois que ele engata a terceira dele aqui Ele faz pouquíssimo barulho no motor E dispara Vocês conseguiram ver o barulhinho do turbo aí nos outros vídeos anteriores Eu fiquei feliz Porque eu pude passar uma impressão real do carro Então agora eu tô andando nessa velocidade aqui Ele faz o barulho do turbo do mesmo jeito Me deram a ideia da câmera de vidro Aqui Foi muito legal Pessoal, vocês me ajudam sempre Eu gosto demais de vocês Porque vocês são foda Quando eu falo que é difícil a câmera de cabeça Vocês entendem aquilo Porque vocês têm experiência Vocês sabem exatamente o que eu tô vivenciando Pra saber que Que não é bom Ou você tem bom senso Ou você realmente já sabe Já passou por aquilo Então vocês têm as duas coisas Vocês devem ter as duas coisas Ele vai embora no final de janeiro O Renegade vai deixar saudades aqui Vai deixar saudades O melhor carro da frota de uma forma geral, né? Outra pergunta que me fizeram aí Entre Corolla e Renegade Qual que eu ficaria, né? Porque os dois têm o mesmo preço Apesar das propostas completamente diferentes É aquilo, pessoal Pro meu dia a dia O jeito que eu uso o carro aqui Como eu falei pra vocês Renegade Não tem jeito Até se fosse o Sport Porque eu não Eu cuido do carro Eu não detono o carro, tá? Eu cuido do carro Na verdade eu submeto aqui o carro A uns testes mais rígidos Mas só pra mostrar pra vocês aqui Mas eu não fico andando o tempo todo Em alta velocidade com o carro Nem esticando marcha e tal Muito menos caindo em buraco Eu desvio dos buracos e tal Passo devagar em valetas Os carros que eu tive Sempre foram muito conservados Nunca deram problema Nunca tiveram problemas crônicos Por mau uso Mas... Então assim Eu não gosto de andar em carros delicados Então eu lembro que eu andava no Onix Plus Aqui do canal Que eu testei duas unidades do Onix Plus E aí ele ficava Deixa eu ver como que é aqui Eu achei que era duas mãos aqui Até pelo... Aí ele ficava... Assim, até numa valeta como essa aqui Ele ficava raspando a frente Aquele bigode que eles falam, né Ficava raspando a frente Tudo quanto é lugar e tal Mas num negócio simples Assim ele já raspava Então aquilo me incomodava Saber que qualquer hora Vai cair uma parte do para-choque lá Tanto que os Renegades antigos Também tinham isso, né Os primeiros tinham um para-choque Meio pronunciado embaixo Raspava tudo quanto é lugar, né Agora eu não gosto de carro Muito delicado Que exige muita atenção Putz, eu descuidei Passei numa lombada Rápido, acabou o carro, entendeu Que era o caso do Corolla No sentido da... Apesar dele ser um carro bem sólido Ele raspava a frente Raspava o meio do carro Você colocava quatro pessoas a bordo Ele já abaixava muito Foi o que eu falei no vídeo lá Que eu fui pro interior com o Corolla Aí eu peguei aquela estradinha de barro Ele já atolou ali E era uma estradinha bem simples Porque o carro é baixo Os pneus são de perfil baixo também E aí teve muita coplanagem Que também não foi legal do Corolla Apesar de ser um carro esplêndido Pra fazer uso executivo Assim, um carro Pra você Apesar de ser grande o carro Usando sozinho era tranquilo Mas eu colocava dois Na frente Às vezes você ia passar Numa lombada muito alta Ele encostava a frente Já na entrada da lombada Assim, não era que encostava Por algum motivo Você vinha um pouquinho mais rápido Ele já encostava a frente Na entrada da lombada Então, é ruim demais isso Mas o Corolla é um carrão, pessoal Eu tô falando pra o meu uso Eu não tenho uso Assim, você vê que eu tenho que pegar Estradinha de terra de vez em quando Eu tenho que andar rápido nos buracos Nas ruas de pavimento ruim Então, pra mim Melhor carro mesmo Renegade Apesar de eu não estar gostando Do pós-venda da Jeep, tá? Do que eles estão fazendo com Comigo aí Nessa solução Do caso dos sensores, né? Será que tem garagem Esse shopping? Você viu espirrando o carro Que legal? Ó Ele espirra bastante mesmo Só esse barulho lá atrás Já parece que o carro é velho, né? Um barulho Isso aqui é um subidão, tá? Subidão mesmo Você vê que pelo vídeo Não aparece, né? E tá tocando o celular do trabalho Então eu iria de Renegade Se os dois fossem o mesmo valor Mas aí tem o Corolla híbrido também, né? E aí não sei se ele compete Tão diretamente com Aliás, não compete nunca Mas eu sei Entendo a dificuldade de vocês Às vezes Escolher um carro Até porque não dá pra ter Um carro de cada tipo, né? Não estamos num país desenvolvido Que você consegue escolher o carro Que você vai trafegar, né? Então aqui Eu entendo vocês Entendo a dúvida Eu já tive várias vezes Essa mesma dúvida Porque Às vezes você fala Puxa, então eu vou pegar um carro Vou pegar um carro Um Corolla Que é um carro mais executivo Tá? Mas de vez em quando Eu vou pra uma estradinha de terra E vou O trecho que eu ando Tem muitas lombadas Eu ando sempre com a minha família Dentro do carro E eu não escolheria o Corolla Não escolheria o Corolla De jeito nenhum Bom Tô chegando no meu compromisso aqui Mais um vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha esse vídeo Muito obrigado pela sua audiência Até nossos próximos capítulos Fui!